Fui criado no sertão, onde reside a verdade No meio dos animais, a pequena propiedade Nada faltava lá em casa, tinha de tudo a vontade A família era feliz, não conhecia a vaidade Mudamos nossa rotina e trocamos a ramparinha Pela eletricidade A chegada da energia foi grande a minha emoção Comprei logo a geladeira, vídeo e televisão Despertador digital, micro-system e fogão Aposentei o meu galo, corno, caipira e violão Pelo progresso topado, não vi que eu tinha entrada As imagens de conforto que mostravam na telinha Achei que era um verdade, fizeram a cabeça minha Mudei pra cidade grande, antes vendi o que eu tinha Tô levando a marmita, ovo, feijão e farinha A barriga está rocando e o sonho saboreano Um risado de galinha Por causa da encarócia passei a viver assim As flores da esperança morreram no meu jardim Um pesadelo me arrasa, parece que não tem fim Viver na cidade grande, isso não nasceu pra mim É uma experiência sem graça, igual colocava e traça Uma casa de capim